O governo lançou uma plataforma online que promete mapear as obras paradas no país que precisam ser retomadas com urgência. A ferramenta irá identificar entre as mais de 14 mil construções inacabadas nos estados e municípios quais terão prioridade. De acordo com o Tribunal de Contas da União, em agosto do ano passado, do total de 22.500 obras no país, 8.600 estavam paralisadas, ou seja, quase 40%. Os contratos já ultrapassavam 27 bilhões de reais. Quase a metade dessas obras paradas são da área da educação e sete em cada dez estão no norte e nordeste do país. O Maranhão lidera o ranking. São escolas e creches que poderiam fazer a diferença na vida de milhares de crianças e adolescentes, mas foram simplesmente abandonadas. Atualmente, segundo o governo federal, já são mais de 14 mil construções inacabadas no Brasil. Para o indivíduo, o que acontece? A gente acaba vivendo num país muito parecido do que era a infância, do que era a juventude, e o mundo mudou. Nós precisamos de mais estrutura, melhores escolas, melhores postos de saúde, melhores formas de transporte, e isso não acontece, porque o investimento não vira realidade. Para mapear as obras paralisadas nos estados e municípios, a tecnologia será a grande aliada do governo. Por meio da plataforma Mãos à Obra, serão analisadas quais precisam ser retomadas com urgência. Até o dia 10 de abril, prefeitos e governadores deverão atualizar as informações. Com a base de dados, o Ministério da Casa Civil irá decidir quais construções terão prioridade. O ganho é urgente, é imediato, porque não só elimina esse custo inútil de manutenção de parques de obras parados, como também volta a permitir que o país cresça. Isso é fundamental.